Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você, na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima, pede madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir som, que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E aí E aí É muito bom para mim. Muito bom para mim. Muito bom para mim. Muito bom para mim. Obrigado. Eu comecei muito, sabe? Agora eu tenho 7 gols. Eu acho que é o número 1. Mas... Dia por dia, eu quero mais de coração. para concentração para este time ficar no número 3, no número 5 ou no número 1